Olha aí, ó, verão tá aí e o Bazar da Obissão já tá preocupado em quê? Te refrescar. Então vamos começar falando, sabe de quê? De ventilador. De R$ 129,90 por apenas R$ 89,90. Ventilador com selo do Inmetro, não é qualquer ventilador não, tá? Tá com problema aí com mosquito na sua casa aí também, mosquito da Dengtra também tá preocupado. Pernilongo, purrinhano, tem aqui ó, raquete recarregável, não é qualquer uma não, sabe? Com selo do Inmetro também, R$ 19,99. Você aí quer fazer aquele picolé gostoso aí pra criançada, você vai pagar aqui ó, na forma de picolé, San Remo, né? Qualquer uma não, de R$ 14,99, você vai pagar apenas R$ 7,99. Você que vai pra praia, sabe quanto você vai pagar na caixa térmica da Invicta? Qualidade de 32 litros, você vai pagar apenas R$ 79,90. Dá pra pagar o quê? Dá pra pagar cervejinha ou refrigerante, só na economia. Jogo de copos com seis copos. De R$ 12,99, você vai pagar apenas R$ 7,99. Isso é um pouquinho mais de R$ 1,00 cada copo. Surqueira, de R$ 19,99 por apenas R$ 9,99. Então, olha, verão tá aí e o Bazar Opção com você também, em todas as datas. Vem pra cá, ó, Bazar Opção, Avenida Alberto Browning, número 48. Atenção nas ofertas de Carnaval da Drogaria Nacional. Linços Opus com 100 de R$ 9,99 por R$ 7,85. Kit 3CM 400ml mais 200ml de R$ 14,99 por R$ 11,95. Sabonete Nivea 90g de R$ 1,39 por R$ 0,98. Loção hidratante Aveeno 354ml de R$ 30,89 por R$ 23,95. Papel higiênico Premium leve 12, pague 11 de R$ 10,99 por R$ 8,99. Protetor solar sandal 30 de R$ 45,99 por R$ 31,90. Preservativo Blotex Elite com três, somente R$ 0,98. Repelentes posses de R$ 59,90 por R$ 45,89. Fralda Mônica Mega de R$ 38,99 por R$ 32,95. Estamos atendendo via WhatsApp pelo número 992-67-2825. Mais praticidade para melhor lhe atender. TVC Notícias. Oferecimento. Varejão da construção. Preço bom. Caminhos Dourados. Uma empresa com responsabilidade social. Bramil Supermercados. Sempre pensando em você. Ótica Vista Preciosa. A ótica do Serjão. Comércio não abre no feriado de carnaval. Economia é afetada por falta de pagamento aos servidores públicos? Presidente da Liga das Escolas de Samba anuncia que vai renunciar após a apuração. Isso e muito mais a partir de agora. Música Depois de quatro dias de carnaval, o feriado de terça-feira diminuiu o movimento nas ruas. Com a maior parte do comércio fechado, poucas foram as pessoas que saíram de casa. Quem vê a Avenida Alberto Browne na manhã desta terça-feira de carnaval, nem acredita que por aqui passou centenas de fulhões animados. A Praça Demerval, que na sexta-feira estava lotada, hoje servia de espaço para as crianças brincarem. Com o feriado, a cidade está super tranquila e o número de pessoas na rua dá para contar nos dedos. O trabalho de limpeza das ruas começou cedo. Às cinco e meia da manhã, os caminhões-pipa já faziam o trabalho na cidade. Começa cedo, são cinco e meia para seis horas, já começa no batendo, né? O banheiro químico da prefeitura também já auxiliando, né? Isso aí é todos os dias do carnaval até o final. O comércio, em sua maioria, estava de portas fechadas. O que pode se ver aberto são lojas de produtos essenciais, como supermercados, farmácias e padarias. É um dia morto, não há movimento e as pessoas estão descansando. Quer dizer, o pessoal aproveita esse tempo realmente para recuperar todos esses dias que ficam fechadas e tudo. Então, é na quarta-feira que realmente inicia o ano, assim, vamos dizer, o ano, né? O ano, né? Então, esse período é um período muito deficitário para o comerciante. Mas para os friburguenses, o comércio fechado nesta terça-feira não irá atrapalhar a população. Eu acho que não, eu acho que é um dia que realmente todo mundo tira para descansar, para curtir, para estar no churrasquinho, né? Eu penso que seria por aí, não atrapalha não. Eu acho que é até bom ter sosseguinho. E faltando um dia para a apuração das escolas de samba e também dos blocos de enredo de Nova Friburgo, nossa equipe foi para as ruas saber o que a população achou do carnaval na cidade. Quarta-feira é o dia de saber quem serão os campeões do carnaval friburguense. Depois dos desfiles e de toda a vibração dos que assistiram nas ruas e em casa, os jurados divulgarão as notas dos sete quesitos analisados na avenida. Quem assistiu os desfiles disse ter gostado de todas as escolas que entraram na avenida. Mas cada um tem a sua preferida. Na minha opinião, as escolas estavam muito bonitas. Todas as escolas estavam muito bonitas. Mas eu acho que a soldade vai ganhar. Opinião minha. As escolas saíram muito bonitas. A vilagem, todas elas saíram uma coisa. Mas é uma concorrência muito grande entre a vilagem e a soldade. Eu achei a soldade bem organizada. A fantasia bem feitinha. Bom acabamento. Eu achei que... Eu acho que a soldade também deve ganhar. Entre a soldade e a vilagem. A Imperatriz de Olaria. Com certeza. Por quê? Está linda. Os carros. Muito perfeitos os carros. Uma coisa que eu vou te contar. Há muitos anos que eu não vejo a Imperatriz sair com os carros tão lindos. Todo mundo está... O povo em geral estava admirando ver os carros negócios da Imperatriz de Olaria. E eu, no meu ponto de vista, com certeza a Imperatriz esse ano vai ser campeã. A do coração é alunão, né? Alunão é tudo. Eles vêm lutando há muitos anos, muita garra. Mas a gente viu os carros. Depois eu vi pela televisão. Aí eu vi totalmente diferente. Estava lindo. Valeu a pena. E eu quero dizer para eles que volte com garra, porque eles são mil. Fátima, que veio do Rio de Janeiro para passar o Carnaval em Friburgo, se surpreendeu com os desfiles das escolas. Eu vi os carros alegóricos, o que me chamou muita atenção. Está crescendo gradativamente, está melhorando muito, muito, muito. Vi alguns carros alegóricos, como o da escola Alunos do Samba, da Vilagem. Acho que todas maravilhosas. Ela chegou a comparar o Carnaval de Nova Friburgo com o do Rio de Janeiro. O que me surpreendeu foram os blocos em Nova Friburgo. Está cada dia mais subindo. Vocês daqui a um tempo, acredito, com essa nova gestão pública, vai chegar ao Rio de Janeiro. Além de terem apreciado os desfiles, a população também elogiou a organização do Carnaval. O Carnaval tranquilo, né? Não teve confusão, tudo correu bem. Olha, Nova Friburgo, eu sempre frequento Nova Friburgo. Mas esse ano o Carnaval está me surpreendendo. Me surpreendendo em organização. A cidade lotada, gente bonita, muito limpa a cidade. O Friburguense está de parabéns, que nós estamos sendo muito bem recebidos. Não observei nada, nada que estivesse fora do controle. Outro quesito elogiado foi a tranquilidade nos dias de festa. O Carnaval do Friburgo está ótimo. As quatro escolas de samba se afilaram num nível muito bom. Carnaval tranquilo. Policiamento, otimamente. Muito bom o policiamento. Corpo de bombeiro, a defesa civil, a polícia civil. Graças a Deus, até agora não sei de um acidente que teve no Carnaval do Friburgo. Muito bom, né? Tranquilidade, né? Para ser todo mundo restituzoso, né? Tranquilidade, muita polícia, muita bombeira, muita segurança para o povo. E depois de tanto luxo, garra e glamour na avenida, o que resta agora é saber quem será a grande campeã do Carnaval 2017. Para quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho, o Balcão de Emprego de Nova Friburgo divulgou novas oportunidades disponíveis para esta semana. Para homens programador, atendente para restaurante, ajudante de serralheiro, vendedor, mecânico de caminhão, porteiro e vagas em supermercado para repositor de mercadorias, repositor de frios e laticínios, açougueiro, empacotador e motorista com carteira de habilitação D. Para mulheres vagas de costureira, assistente de vendas, fitoterapeuta, dentista, serviços gerais para hotel e doméstica. Ambos os sexos, vendedor interno, costureira, chefe de cozinha para hotel, vendedor externo autônomo, médico, projetista de imóveis, estagiário, engenheiro químico, técnico em química, operador de caixa, recepcionista para hotel e operador de caixa e fiscal de caixa de supermercado. Para atendimento ao público, o horário de funcionamento é de segunda a sexta, das nove às quatro horas da tarde. E o local é no prédio anexo à Prefeitura Municipal, na antiga rodoviária Leopoldina. E logo após o intervalo, você vai conferir atrasos no pagamento de servidores públicos afeta a economia no Estado. Eu volto já. Que tal uma variedade de sabores no conforto de sua casa? Pizzas deliciosas de vários sabores ou aquela picanha suculenta? Agora estamos atendendo apenas na nossa matriz em olaria, por delivery 2521-2540, 998-260-312, 2533-0328, 2527-3426 ou 2528-1562. Pizza Parma, o sabor que todo mundo aprova. Faça parte você também do jornalismo da TVC. Envie as suas sugestões de matérias, denúncias e críticas para o telefone 3016-1746. Varejão da construção. Preço bom. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Telha PVC Precom 79,90. Churrasqueira completa a partir de 599 reais. O varejão tem a maior variedade de pisos extra da região. Material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Varejão da construção. Preço bom. Somente um lugar pode lhe oferecer o melhor almoço self-service. Bem no centro da cidade, com um delicioso churrasco e toda a riqueza da culinária japonesa. Churrasquinho Gourmet, funcionando neste carnaval das 11 da manhã às 11 da noite. Venha conferir a novidade show, o hambúrguer artesanal. Além do chope Brahma, na caneca zero grau. E uma enorme variedade de cervejas e petiscos à moda churrasquinho. Pertinho de você, no Vilisal Center, churrasquinho Gourmet, restaurante e choperia. Autoescola Dinâmica, centro e olaria. Venha tirar sua carteira de habilitação, renovar, adição e troca de categoria e CRCI. Aqui o começo das aulas é imediato. Oferecemos uma moderna frota e instrutores aptos para uma aprovação rápida e tranquila. E o mais novo sistema de ensino com simulador de trânsito. E a primeira aula no simulador é grátis. Autoescola Dinâmica, centro e olaria. 2526-8187, 2522-0940 e 2522-0825. Sábado e domingo de carnaval, os blocos de enredo e também as escolas de samba de Nova Friburgo deram um show na Avenida Alberto Brown. A TVC cobriu tudo e levou até você aí de casa. Para falar sobre os desfiles, nossa equipe falou com exclusividade com o presidente da Lesbenf, a Liga Independente das Escolas de Samba e Bloco de Enredo de Nova Friburgo. Quatro blocos e quatro escolas do mesmo nível. Poderíamos ter surpresa na apuração, né? Porque são o nível, apesar de toda dificuldade financeira, apesar do incêndio do Globo de Ouro que não competiu, competiu só na cronometragem. Digamos, sábado três blocos de nível altíssimo e domingo quatro escolas de nível altíssimo. Fazia muito tempo, há mais ou menos dez anos, que eu não vi um desfile tão equilibrado. Lamentavelmente o Globo de Ouro não concorreu, foi enxertado pela componente das outras sete agremiações e liga, mas pelo trabalho que eles fizeram, que eu vi antes, se eles tivessem desfilados, também estariam no páreo pelo título. José Duarte também falou sobre os jurados. Nós trouxemos 21 no sábado, sorteamos 14 lá na sede, no plenário da Câmara. No domingo, 36, sorteamos 27, inclusive com a presença de presidentes das agremiações presenciando o sorteio, distribuindo material. Os jurados vieram de São Paulo, tranquilo. O único problema com os jurados é que foi solicitado à prefeitura um espaço para que os suplentes, os que não foram sorteados, ficassem. Nós não tivemos esse espaço. No sábado eu tive que colocar os suplentes no último módulo de jurados que estavam vazios, que são dois quesitos sábados, e no domingo eu tive que deslocar a imprensa escrita do palanque para colocar os suplentes, porque a prefeitura não conseguiu o espaço e não permitiu que eles ficassem no palanque oficial. Só espero que os jurados tenham feito um trabalho sério, que é aquilo que foi pedido na Câmara, tanto sábado como domingo, lisura, honestidade, julgar com a razão e não com o coração. E eu fui claro, os presidentes estavam lá e viram, quando eu disse a Liga não tem preferência por nenhuma escola e nenhum bloco. A Liga representa oito entidades e a Liga quer que ganhe o melhor bloco e a melhor escola. E com exclusividade para o TVC Notícias, José Duarte anunciou que irá renunciar ao cargo de presidente da Liga, logo após a prestação de contas do Carnaval. Eu não continuo. Assim que terminar a apuração, estou entregando a minha renúncia à Liga. Se não mudar uma série de coisas com relação à estrutura que nos é oferecida, eu não continuo. Estou renunciando à presidência da Liga amanhã, ou melhor, esperar passar a prestação de contas e entregar o cargo. Eu não quero mais, porque houve um incidente comigo, nunca aconteceu, 62 anos de idade, nunca apanhei. Foi a primeira vez, o erro não foi meu, isso me deixou muito para baixo. Eu passei três dias muito chateado e eu estou saindo. Estou saindo. Não quero mais. Para mim, Carnaval, a partir de agora, vai ser um ato extremamente jornalístico, nada mais. E vamos ver agora como fica o tempo para esta quarta-feira em Nova Friburgo, região serrana e o litoral. Nesta quarta-feira em Nova Friburgo, o predomínio de sol pela manhã. À tarde, chove com trovoada. As temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 29 graus. Em Teresópolis, pancadas de chuva à tarde. A mínima de 20 e a máxima de 28 graus. Em Petrópolis, sol entre nuvens com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 28 graus. E na região litorânea, em Rio das Ostras, predomínio de sol pela manhã, com pancadas de chuva durante a tarde. As temperaturas variam entre mínima de 22 e máxima de 37 graus. A situação dos servidores estaduais está cada dia mais crítica. Isso devido aos atrasos no pagamento de salário e também o 13º de 2016. Nós fomos conversar com um especialista que alertou sobre os perigos do Estado parar a economia. O governo estadual do Rio de Janeiro divulgou o novo calendário de pagamento para os servidores que não receberam o salário de janeiro em sua totalidade, pois as contas estaduais foram bloqueadas pela União e as datas das parcelas foram alteradas. Na última semana, o Estado conseguiu fazer o pagamento no valor de R$ 577,00, referente à primeira parcela. E o restante será pago em outras cinco parcelas, sendo a última no dia 22 de março. Com isso, a economia do Estado pode ser afetada. Então, isso é ruim porque a pessoa muitas vezes quer investir em um curso ou quer investir em alguma coisa, ou mesmo deixa de pagar os seus próprios compromissos e aí, consequentemente, impacta o comércio ou o prestador de serviço. No caso do comércio, eles compram de fornecedores, então eles reduzem também a compra deles e muitas vezes, na pior das hipóteses, vem até fechar e, consequentemente, os fornecedores deixam de comprar na indústria. Então, é um efeito cascata, vem desde a indústria, fornecedor, comércio, a pessoa muitas vezes fica também desempregada. Segundo a economista Georgia Barros, essa situação causa um efeito cascata na economia. Fecha as portas, aí rola o desemprego e aí, enfim, é um efeito cascata. Então, a pessoa aumenta uma inadimplência também na economia, com os prestadores de serviço. Então, é muito ruim, deixa de recolher os impostos, então, no momento que a pessoa está desempregada, o empregador que é obrigado a desligar essa pessoa não está recolhendo fundo de garantia, se é esse governo, então, enfim, então reduz essa rolagem de dinheiro na economia. Com a falta de pagamento, aumenta o número de inadimplência e o principal vilão é sempre o cartão de crédito. Então, de crédito, eu sempre comento que é, na verdade, assim, o maior vilão da pessoa. Por quê? Porque no momento que você deixa de pagar ou você paga o mínimo, já no próximo mês aquilo ali já está valendo mais 13, 14% de juros, dependendo, obviamente, da administradora. Então, realmente é um tiro no pé. Para a economista, nesse momento, o servidor deve rever a forma de administrar o salário. É pagar o mínimo possível, fazer, ir atrás de promoção, diminuir as suas contas, né, e postergar um pouco aquela, de repente, aquela conta, aquele investimento que ele quer fazer no curso ou alguma coisa, esperar um pouquinho, né, e na hora certa a coisa começa a voltar. Então, no momento que entrar a primeira parcela, pague aquelas contas básicas, né, que é a luz, a compra de supermercado, não tem jeito, tem que fazer, é o colégio da criança. Então, pelo menos aquelas contas básicas, procurar ir acertando e negociando aquela dívida. Eu sei que é difícil, porque imagina, você é um salário, você está esperando o quinto dia útil, você leva 60 dias para receber e ainda vai receber em 5 dias, é muito fácil falar. Então, procure você fazer as continhas e botar sempre a prioridade e eliminar cartão de crédito. E na volta do comercial, você vai ver, dietas da moda podem trazer riscos à sua saúde. Pensou carnaval? Pensou folia? Olha o Brasil aí, gente! Capa de filé bovino quilo, R$ 13,90. Peito de frango congelado quilo, R$ 5,99. Carré congelado quilo, R$ 8,59. Batata congelada palito lar, pacotão 1,100, R$ 6,49. Leite condensado glória, R$ 2,99. Margarina Doriana quinhentos gramas, R$ 2,99. Carnaval de oferta zero para mil. Com muita alegria, sempre pensando em você. No aniversário das óticas Vista Preciosa, o jogo é ganhar sempre. Promoção Cartas na Mesa. O preço é imbatível, as condições são incomparáveis. E os descontos são do baralho. É comprar barato, embaralhar, escolher a carta da sorte e ganhar na hora. Consulte o regulamento. Os melhores preços em óculos, lentes e armações. Promoção Cartas na Mesa. Óticas Vista Preciosa. As óticas do Sergião. Faça parte você também do jornalismo da TVC. Envie suas sugestões de matérias, denúncias e críticas para o telefone 3016 1746. Agora chegou a hora de você aproveitar a queima total de mochilas aqui no Bazar Opção. A partir de R$ 19,99. Mochila de carrinho R$ 99,99. Vai levar uma lancheira térmica e vai levar também um estojo. Então olha só, R$ 99,90. Uma mochila de carrinho, uma lancheira e um estojo. É só aqui no Bazar Opção mesmo. Nós temos a mochila e a lancheira de todos os personagens. Para menino e para menina. E também tem mochila juvenil. Tem essas mochilas aí para as meninas que fazem o maior sucesso. Da Capricho, da Paul Frank e também da Kéfira, que é sucesso absoluto. Tem lancheira térmica por apenas R$ 19,99. E tem de todos os personagens também. Você vai pagar a lancheira térmica por R$ 19,99. Promoção também de estojo. Estojo a partir de R$ 5,00. E continua a promoção do papel chamequinho por apenas R$ 2,99. Lápis de cor e hidrocor R$ 2,99. É aqui no Bazar Opção. A melhor papelaria da cidade. Bazar Opção Papelaria. Vem pra cá! Mais que uma empresa de viagens, há caminhos dourados. É a solução para qualquer destino. Negócios, eventos e lazer. Caminhos dourados, fritamento e viagens. A sua melhor viagem começa aqui. Dietas são sempre assuntos polêmicos. Muitas pessoas aderem às novas formas de se alimentar sem saber o risco que estão correndo. E você sabe quais são os perigos de uma dieta mal feita? Olha só. Dietas muitas vezes são pesquisadas na internet. Elas prometem desde a perda de peso rápida até a mudança para um estilo de vida mais natural. Sem saber se são realmente eficazes ou se fazem mal à saúde, muitas pessoas arriscam aderir à nova forma de se alimentar. Os riscos são enormes, né? Desde a parte nutricional mesmo, que as pessoas ficam com déficit de alguns nutrientes, porque a maioria dessas dietas, elas restringem alguns grupamentos alimentares, né? A gente tem vários exemplos aí do glúten, que tira totalmente o glúten. Da lactose, que tira totalmente o lactose. Da proteína, que a pessoa tira totalmente o carboidrato, ou quase todo o carboidrato, e come muita proteína. Então, todas essas dietas que restringem algum grupamento alimentar. Uma dieta bastante procurada no ano passado foi a dieta sem glúten, onde todos os alimentos que contenham o produto são eliminados do cardápio. Mas, de acordo com os especialistas, só quem deve eliminá-lo da dieta é quem tem a doença celíaca. O glúten, pessoas são celíacas, é uma doença, né? A pessoa não consegue digerir muito bem o glúten. Então, ela tem que tirar mesmo da dieta. Mas são casos, né, a parte. A maioria das pessoas não são intolerantes, não tem problema com glúten, mas como a dieta é da moda, todo mundo fazendo, então elas acabam usando esse tipo de dieta. Aí entra no efeito sanfona, né? Passa a dietinha, faz um tempo, aí para de fazer e engorda de novo. Aí emagrece e engorda. Emagrece, engorda e nunca vai dar certo. Para especialista em nutrição esportiva, o mais importante é a redução alimentar. O ideal é que você consiga fazer uma reeducação alimentar sempre com nutricionista, né? Eu sou educadora física, mas a gente sempre tem que procurar um nutricionista que é a pessoa que pode montar seu planejamento alimentar certinho para você. A dieta que é boa para mim não é para você, Felipe. Então, é muito individual. Essas dietas que a gente pega, às vezes, na revista, vai lá na banca, comprou uma revistinha, promete emagrecer 10 quilos em uma semana. Isso não existe, né, gente? De acordo com a especialista, as dietas muito restritas também atrapalham o desenvolvimento na hora da prática de exercícios. Dietas muito restritas, você não consegue treinar, você não consegue malhar. Então, você se sente mal durante o treino. Então, assim, o ideal é dieta individualizada para cada pessoa, né? Não pega do amigo, ah, minha amiga emagreceu sei lá quantos quilos com a dieta que passaram para ela. A dieta para ela não é para você. E segundo ela, os resultados das dietas e da reeducação alimentar nunca são imediatos. Demora um pouquinho, né? Você passou, sei lá, 30 anos da sua vida comendo mal, né? Comendo errado. Não vai ser em um mês que o seu organismo vai se adaptar a comer o certo, né? A gente tem que pensar um pouquinho mais na saúde, um pouquinho menos na estética, né? É lógico, a gente quer ficar mais bonitinho para o verão e tal. Então, procure um nutre. Fala, olha, eu queria dar uma enxugadinha, sei lá, uma emagrecidinha para o verão ou para o carnaval. Mas sempre procurar ajuda profissional, né? Eu sempre falo para os meus alunos, assim, você contrata um advogado para construir uma casa? Não. Então, assim, você não pode pegar com qualquer pessoa uma dieta, com qualquer pessoa um treino, né? De musculação. Então, assim, você tem que sempre procurar um profissional. As dietas da moda ainda podem acarretar uma série de doenças. Aí vem um problema de rins, vem um problema hormonal, vem um problema, a diabetes, que vem, tem umas dietas que causam, aumentam um pouquinho essa chance de você virar um diabético, né? Então, são doenças graves, né? Doenças renais são doenças graves, doenças hepáticas do fígado. Então, vem muito mais coisas atrás dessas dietinhas que a gente acha que é inofensiva, mas não são inofensivas, né? O nosso organismo é uma máquina ótima, linda, perfeita, que se a gente não conseguir lidar com ela de forma saudável, ela vai chegar uma hora que ela vai gritar. E vamos ver agora as notícias que foram destaque no Brasil e no mundo nesta terça-feira. Presos cantam para disfarçar barulho durante fuga em delegacia de canoas. Três irmãs são assassinadas afacadas em casa em Cunha Porã. Distrito de Mogi espanta foliões forasteiros em nome do sossego. Bombeiros buscam rapaz que sumiu após ser atingido por lanche em São Paulo. Espaço para testes rápidos de HIV no Carnaval do Recife registra média alta de resultados positivos. Roubos crescem e comerciantes até dormem em loja em Araraquara, São Paulo. Moradores denunciam descarte irregular de lixo hospitalar no Acre. Problema técnico em avião cancela show do aviões em Camarote, na Bahia. Termina a rebelião na Fundação Casa, em Caraguatuba, São Paulo. Polícia Civil apura desentendimento entre policial militar e jornalistas em Salvador. O TVC Notícias vai ficando por aqui. A todos o meu muito obrigado pela audiência. E até amanhã com apuração ao vivo a partir de 10 horas da manhã aqui na TVC. A todos uma boa noite e até 15 para as 7. Até lá! TVC Notícias Oferecimento Varejão da Construção Preço Bom Caminhos Dourados Uma empresa com responsabilidade social Bramil Supermercados Sempre Pensando em Você Ótica Vista Preciosa A Ótica do Serjão Atenção nas ofertas de Carnaval da Drogaria Nacional Linços Opus com 100 de R$ 9,99 por R$ 7,85 Kit 3CM 400ml mais 200ml de R$ 14,99 por R$ 11,95 Sabonete Nivea 90g de R$ 1,39 por R$ 0,98 Loção hidratante Aveeno 354ml de R$ 30,89 por R$ 23,95 Papel Higiênico Premium leve 12 pague 11 de R$ 10,99 por R$ 8,99 Protetor Solar Sandal 30 de R$ 45,99 por R$ 31,90 Preservativo Blotex Elite com 3 somente R$ 0,98 Repelentes Posses de R$ 59,90 por R$ 45,89 Frauda Mônica Mega de R$ 38,99 por R$ 32,95 Estamos atendendo via WhatsApp pelo número 992672825 Mais praticidade pra melhor lhe atender